Eu falo aqui da porta da casa do Inácio de Loyola, que é o local de atendimento espiritual do médium João de Deus. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras aqui em Abadiânia, acontece a sessão de cura. Hoje, então, isso não aconteceu, é claro, por conta da prisão de João de Deus no fim de semana. Mas de acordo com o diretor aqui da casa, exceto essa programação em que é indispensável a presença de João de Deus, a casa continua funcionando normalmente. Então, as pessoas são atendidas para sessões de oração, ali dentro também funciona uma casa de venda de cristais, tem outras atividades aí dentro que continuam funcionando. A expectativa de todos aqui é de que ele seja libertado, né? Para que o comércio, os atendimentos voltem ao normal aqui nessa região de Abadiânia. Todos os dias circulam por aqui aproximadamente 600 a 800 pessoas. Hoje o movimento está bem mais fraco, só por volta de 100 pessoas eu consegui observar aqui entrando na casa. Nós continuamos aqui no local e voltamos com mais informações a qualquer momento.